Não travou não, eu que tô pensando aqui, ó. Tá, vamos ler esse daqui, ó. O diabo ofereceu carona pra minha mãe. Gente, que solícito, vamos ver. Oi, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, é o contrário. É fulana, tá? Beleza. Eu vim dizer, vim contar um relato sobre o que aconteceu com a minha mãe. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, hoje ela tem 52 anos, os nomes estão trocados. Na época, Joana, minha mãe, trabalhava de mulher da vida, mulher de programa. E ela, Joana, morava num hotel. E todo ano na minha cidade, que eu não vou falar o nome, tem um rodeio. E ela era muito baileira, até agora, ama um bailinho. Mas, nesse dia, ela estava transtornada de belda. Tá, transtornada de belda. Estava muito belda nesse dia, e era mais ou menos uma e meia da manhã. Elza, a patroa de Joana, estava fazendo de tudo para ela não ir, pelo menos aquele dia no rodeio. Elza trocou os sapatos da Joana para ela não poder ir, enfim. Elza disse, Joana, não vai hoje. Você não está aguentando nem com você mesma. Não tem ninguém para levar você. É longe. Fica aqui comigo. Minha mãe, sem pensar duas vezes, disse, Eu vou sim. Nem que seja de carona com o diabo. Porque ela já estava belda, né? Nesse mesmo momento, Elza se arrepiou inteira e não insistiu mais e deixou a Joana aí. Ela vestiu os sapatos trocados e foi. Quando ela estava mais ou menos na metade do caminho, um carro preto com os vidros todos escuros parou do lado dela. Era um homem lindo. Estava vestido de cowboy. Ah, era rodeio, né? Estava vestido de cowboy. Mas uma coisa intrigou Joana quando ele abriu o vidro. Bateu um cheiro muito forte de enxofre. Eu falo para vocês, gente. Se eu sentir o cheiro de enxofre, eu não vou saber o que é. Eu não sei. Por mais que já tenham me falado, é parecido com isso, com isso. Eu, até eu me ligar que aquilo é enxofre, o diabo já vai ter passado e voltado, já voltado. Ai, que fedor. Porque eu sei que é fedor. Ai, mas não vou saber falar. É enxofre. Eu não sei. Graças a Deus, não quero saber. Não, é lógico. Existe um cheiro natural. Na verdade, eu já comi um ovo no enxofre. Não, não comi um ovo, não. O gosto era de ovo podre. Era uma água com enxofre. Que ela disse que é boa para a saúde. Rapaz do céu, por que eu engoli aquilo? Fiquei passando mal uns cinco meses depois. Enfim, voltando ao relato. Ai, ele abriu o vidro e cheirava enxofre. O homem disse, quero uma carona. E Joana disse, não, agora eu já estou quase chegando. Agora eu não quero mais também. Demorou muito para dar carona. E o homem falou, então por que você me chamou? E Joana não respondeu, continuou andando. De repente, ela olha para trás e não tinha carro nenhum mais ali. Minha mãe sempre dizia, desde criança, para não chamar nenhum nome feio, porque eles aparecem mesmo. Eu nunca vi, mas minha mãe já presenciou muitas coisas. Não que eu fique chamando. Deus a mais. Mas eu nunca vi nada até agora. Sou muito curiosa sobre o sobrenatural. Mas eu tenho um filho pequeno, então eu não procuro saber e nem ver, porque eu tenho medo dos espíritos tocarem no que eu mais amo, que é o meu filho. Mas fica a dica para todos vocês. Bebida e palavras como caipora, diabo, etc. Não se misturam. Tenham muito cuidado com o que você fala, principalmente quando tiverem beldos. Porque aí acaba mesmo e só fala, né? E aí vai chamar as coisas e depois fica arrependido, né? Então pensa bem. O diabo, mas aí eu penso, ah tá, falou do diabo. Mas ele só aparece, oferece uma carona e você fala que você não quer entrar no carro e vai embora? É simples assim? De boa? Ele é de boa? E aí ele queria dar uma... Ou algum espírito que estava por lá? Não sei. Cadê?